Grêmio e Palmeiras partiram mesmo para a briga. Atingir o adversário foi uma das estratégias usadas para mostrar força. Mas o que mais convenceu foi a tática de quem soube usar a cabeça. Dessa maneira, Luizão fez 1x0 para o Palmeiras no primeiro tempo. E na virada de campo, Emerson começou a virada do Grêmio. Juntas, as duas equipes cometeram 56 faltas. Mas, muita marcação que gerou a expulsão de Leandro. O jogo ganhou emoção. Reação. Zé Afonso fez Grêmio 2x1. A valentia, símbolo da rivalidade entre Grêmio e Palmeiras, foi representada por Paulo Nunes e Kleber. Paulo Nunes fez falta em Kleber, que reagiu dando uma cabeçada em Paulo Nunes. O árbitro Sidraque Marinho expulsou os dois. Goiano fez o quarto gol do jogo e o terceiro do Grêmio. Grêmio, que tem o ataque mais positivo do Campeonato Brasileiro, com quatro gols.